Vamos dar aquele pulinho lá em Campo Grande? Opa, já está aqui comigo Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, para trazer os destaques lá da capital. Vamos falar aí de CNH, meu caro, muito bom dia. Isso mesmo, bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagos também. Bom, nós vamos falar sobre um programa aqui do governo do estado, que é o Voucher Transportador. Esse programa aí que custeia a CNH para pessoas que desejam, então, ingressar no mercado profissional. Esse é um programa que ofereceu cerca de mil vagas para profissionais que desejam, então, trabalhar por qualificação na função de motorista de carga e ônibus, e ainda ter a oportunidade de incluir as letras D e E na habilitação, tudo com custo zero, tudo custeado pelo governo do estado. O objetivo, então, desse programa é preparar esses profissionais para as constantes transformações e demandas do mercado de trabalho. Nós aqui temos a Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul e diversas outras frentes aí que estão melhorando a economia do nosso estado. A gente sabe que, nesse momento, caminhoneiros são importantes, eles fazem grande parte do trajeto com as nossas mercadorias. Então, tem esse programa do governo do estado com essa iniciativa para a população. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse voucher transportador, o governo do estado divulgou na segunda-feira, então, ontem, a terceira chamada dos candidatos classificados para essa seleção. Então, eles já haviam previamente se inscrevido nesse programa, estavam inscritos aí, então, eles foram chamados nesta segunda-feira já. Essa aqui é a terceira chamada, a gente vê que esse programa tem chamado cada vez mais pessoas e contemplado cada vez mais profissionais com as categorias D e E, então, na CNH de forma gratuita. Bom, eles terão, então, que apresentar, a partir de agora, documentos para atender às exigências no prazo do edital. Os selecionados, então, vão receber um e-mail com todas as orientações e o encaminhamento para se cadastrarem no site do SESC Senat e enviarem a documentação exigida, tá? Estou falando, no seu caso, tem alguém aí nos Três Lagoas que se inscreveu, a gente sabe também que pessoas de diversos municípios do estado se inscreveram nesse programa, então, falando ainda um pouquinho sobre os documentos exigidos, tem que enviar aí uma documentação CNH, que consta no DETRAN também, ou certidão de prontuário, também a certidão de antecedentes criminais, comprovante de residência, comprovante de vínculo com o setor de transporte, enfim, uma série de documentos para que essa pessoa, então, seja contemplada e passe a participar desse programa e tenha, então, a CNH gratuita para trabalhar em Mato Grosso do Sul, Israel. Muito bem, seu Gerson Vassou, fazendo os destaques aí, né, do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Ô, Gerson, aproveitar aí o nosso bate-papo, como sempre, né, rapaz, por aqui, se eu te contar, você não vai acreditar. É, pode até rir, eu sei que o senhor quer rir. Hoje, hoje, eu vim trabalhar de camisa de manga longa, você acredita? É, meu amigo, São Pedro diminuiu o maçarico, e a máxima, veja só você, que é um corumbaense nato, sabe o que eu estou falando, porque lá em Corumbá, no extremo oeste do estado, também o maçarico, né, é ali, ó, no 12, queimando. A máxima aqui em Três Lagos hoje é de 28 graus, nem 30, 29, nem 30 graus não vai chegar. E por aí na capital, meu cara? Olha, Isaia, eu entendo perfeitamente como vocês estão por aí, porque hoje, depois de muito tempo, foi um dia que nós não ligamos o ar durante a manhã aqui na redação da CBN. Então, realmente, a manhã foi muito mais fresca aqui em Campo Grande, veio uma chuva também ontem e também hoje pela madrugada, então, realmente, o tempo também está mais fresco aqui em Campo Grande. Agora, a temperatura aqui está na casa dos 24 graus, então, uma temperatura bem amena, as áreas ainda continuam desligadas aqui na redação, o pessoal está curtindo aí esse clima ameno mesmo. A máxima esperada para hoje aqui é também de 29 graus e a mínima de 20 graus, então, a gente pode chegar aí à noite até chegar a sentir um friozinho aqui em Campo Grande no período noturno por aqui. E olha, Gerson, vai sentir frio mesmo, porque toda vez que eu vou para a casa dos meus pais aí, eu falo para ele que a gente tem essa sensação, porque Campo Grande, por ser uma cidade muito arborizada, a temperatura aí é bem diferente da nossa aqui e aí você acaba sentindo frio. Se hoje eu já trabalhei com a camisa de manga longa, se eu estivesse em Campo Grande, dava até para pôr uma blusa aí de friozinho, né, um moletomzinho que não iria passar vergonha. Muito bem, seu Gerson, obrigado pela sua participação, meu amigo. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã na quarta-feira. Beleza, valeu, que bom esse clima a menos veio aí para dar umas férias para a gente desse calorão, né. Bom trabalho para vocês em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, tá aí, seu Gerson, o Asof direto lá da capital, né, trazendo os destaques. O Asof direto lá da capital, né, trazendo os destaques. O Asof direto lá da capital, né, trazendo os destaques. O Asof direto lá da capital, né, trazendo os destaques.